Diz, que tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazê-lo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Que a gente esteja sempre com essa intenção nos nossos corações, que nós possamos fazer tudo, presta bem atenção, tudo o que você fizer, seja para honrar o nome do Senhor Jesus. Que a partir daí, a gente começa a ter cautela, a gente começa a ter cuidado com o que nós vamos fazer ou falar. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, seja em palavra, ou seja, em ação. Então, que nós possamos ter esse cuidado. O que você tem feito, tem honrado o nome de Jesus? Então, cuidado, né? Sempre tenha cuidado. Porque o nome de Jesus está no seu coração. E o que você fizer, as pessoas vão dizer assim, é? Crente. Você preparou para pensar nisso? Quando você faz alguma coisa, as pessoas dizem assim, é? Crente. Então, que a gente tome cuidado. Eu vou estar pedindo para que ela, para que ela venha aqui à frente, e ela vai estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus e pedindo que Deus venha perceber aqui na terra.